E aí pessoal, tudo tranquilo? Então a gente vai continuar agora o nosso curso de PHP CLI falando sobre o envio de textos para saída. Mas qual saída? Bom, o PHP é uma linguagem essencialmente voltada para processamento de textos. Ele serve basicamente para isso, para gerar lá na nossa página da web um texto que vai ser interpretado pelo nosso navegador e com isso a gente vai ter a exibição ali de uma página, uma página dinâmica. Então se estiver rodando no servidor, essa saída vai ser justamente essa página gerada dinamicamente que vai ser exibida no navegador. Mas como a gente está trabalhando na linha de comando, PHP CLI o terminal é essa saída, ou seja, a gente vai usar a saída padrão do nosso sistema que é o terminal para exibir esses textos. Eu já mostrei aqui algumas vezes que a gente pode intercalar no script PHP textos que não são processados, que seriam os textos estáticos e textos que são gerados ou modificados a partir do PHP, de instruções do PHP. São os textos processados, textos que a gente chama de dinâmicos. Então a gente já pode imaginar que o PHP vai trabalhar com qualquer texto com qualquer arquivo de texto e só vai executar alguma coisa se tiver lá dentro alguma instrução em PHP para ser processada. E como eu já mostrei isso para vocês, eu vou mostrar aqui agora, por exemplo, que eu poderia pegar qualquer texto aqui no meu sistema e mandar o PHP exibir. Basicamente eu preciso fazer apenas isso, PHP e eu tenho um texto aqui chamado Aprender, olha lá, Aprender TXT, que ele exibe para mim. Então isso daqui é o principal que você precisa entender sobre PHP de uma forma geral. Ele serve para gerar esses textos, sejam eles estáticos ou dinâmicos. Então ele já vem, o interpretador já vem preparado para entender aquilo que não é código em PHP como texto. E repara que ele manteve todos os espaçamentos, as quebras de linha que eu dei no meu arquivo porque é assim que ele é programado para funcionar. Mas a gente tem também alguns construtores de linguagem, algumas funções que servem para exibir textos também. Elas não processam o texto exatamente. Algumas até fazem algum trabalho com esse texto. Mas, de uma forma geral, a finalidade desses recursos, que a gente vai ver aqui a partir de agora, é exatamente exibir o resultado de um processamento desses textos todos. E a gente vai começar com esses dois construtores de linguagem, que são o echo e o print, que servem exatamente para isso, para exibir um texto, uma string, mais exatamente, lá na nossa saída padrão, aqui no caso do PHP CLI. Eles fariam a mesma coisa se estivessem rodando no servidor, só que esse texto seria exibido numa página gerada dinamicamente lá na web. Então, dito isso, eu quero mostrar um scriptzinho que eu fiz aqui. Eu vou usar o meu editor nano para abrir o script 01 echo, que é exatamente o que a gente vai usar para falar sobre o construtor de linguagem echo, para vocês verem que interessante que é a coisa. Veja bem, eu tenho aqui a minha shibang para dizer quem é o interpretador, PHP, está tudo certo. Logo aqui no comecinho eu criei uma função para me ajudar a rolar esse texto na tela de uma forma mais interessante. Mais para frente a gente vai ter uma aula sobre isso daqui, mas eu vou explicar que basicamente que eu estou criando essa função, para fazer o que? Para esperar, para pausar a execução do meu script e esperar eu teclar enter. Então, basicamente foi para isso que eu criei essa função aqui logo no começo. Mas veja, está entre as tags PHP e aqui interrogação. Então, isso aqui vai ser processado pelo PHP. Isso aqui vai dar alguma saída de texto? Não. Isso aqui não vai dar nenhuma saída de texto. Existem funções, existem instruções que não vão exibir nada. E existem aquelas que vão exibir alguma coisa. E uma delas que a gente vai ver agora é o echo. Repara que depois dessa instrução em PHP eu tenho um texto puro, que vem até aqui. Daqui, dessa frase até aqui embaixo, eu tenho texto puro. E repara que nesse texto eu até estou escrevendo aqui uma instrução que seria uma instrução válida em PHP. Mas, como não está dentro das tags o PHP, isso aqui não vai ser executado. E aqui eu tenho, de novo, uma outra instrução em PHP. Então, repara que eu posso fazer esse entrelaçamento de textos estáticos com textos dinâmicos para decidir o que vai ser exibido lá na saída padrão. Bom, uma coisa interessante que tem só um probleminha que a gente vai encarar, que é o seguinte, repara que isso aqui é uma tag que vai indicar para o interpretador que o que está aqui nesse trecho é uma série ou um conjunto de instruções válidas do PHP que precisam ser interpretadas. E se eu quisesse colocar isso aqui para representar... Desculpe, PHP, né? Eu falar e escrever é muito complicado. Mas, enfim, se eu quisesse colocar isso aqui, mas se eu não quisesse que isso fosse interpretado... Tem jeito? Tem. Mas, se eu colocar aqui, pensando... sem pensar nisso, eu vou ter problemas porque isso aqui também vai ser interpretado, tá? Então, a gente só tem que tomar cuidado com isso. E, aliás, essa é a única tag que a gente precisa tomar cuidado aqui no PHP Clip porque ela faz com que o que estiver aqui dentro seja interpretado como instrução do PHP. Então, a ideia é essa, tá? Só vamos tomar cuidado quando esse texto contiver tag do PHP. Existem formas de a gente driblar isso, mas não é o assunto da gente hoje. Então, eu só vou dar esse recado e a gente vai ver isso em outras oportunidades. Talvez fique até para você pesquisar aí e, de repente, aqui nos comentários você vai compartilhar com a gente. Você pode vir compartilhar com a gente o que você tiver descoberto a respeito. O importante que eu quero que vocês vejam é isso. Tem um texto estático misturado com texto gerado dinamicamente e a gente vai usar isso para conhecer o construtor de linguagem echo e também o print, ok? Então, deixa eu sair daqui e vamos limpar a tela e vamos começar a falar sobre o echo já usando o nosso script. Então, está aí. O construtor de linguagem echo vai exibir uma ou mais strings e não retorna valores. Essa frase parece muito simples, mas ela tem um monte de informação. Como assim exibe uma ou mais strings? É porque o echo, no echo você pode utilizar a vírgula para separar trechos de strings que você quer que ele exiba. Uma string no PHP, ela sempre vai estar entre aspas e a gente já vai falar sobre isso. Pode ser aspas duplas e simples como vocês estão vendo aqui, mas a gente já vai falar sobre isso. Então, de uma certa forma, você pode entender que o echo está recebendo aqui uma, duas, três strings e vai exibir todas elas de uma forma concatenada. O que significa concatenada? Significa grudada uma na outra, ligada uma na outra, uma atrás da outra, está certo? É nesse sentido. Então, vamos ver se isso funciona. Porque, como vocês já viram, eu tenho o código IPHP, exatamente esse código aqui, para a gente executar. Basta eu dar Enter. Então, está lá. Olá, eu sou um texto dinâmico. Fez exatamente o que eu pedi. Inclusive, o barra N aqui representa uma quebra de linha. E você viu que houve essa quebra de linha e o cursor parou logo abaixo da frase, certo? Dando Enter para continuar, a gente vai ver que o echo, ele não gera quebra de linhas. Por isso que eu sou obrigado, sempre no final, quando eu quero uma quebra de linha, obviamente, a especificar isso. Seja através de um carácter de controle ou de outras formas que a gente já vai ver. Olha aqui, então, como ele não gera quebra de linhas, olha aqui o que acontece. Eu estou fazendo uma instrução atrás da outra. Eu não estou usando uma única instrução. Eu estou dando uma instrução atrás da outra no meu código. Então, quando eu dou Enter aqui agora, isso tudo vai ser executado, mas não vai ser colocada nenhuma quebra de linha depois de cada execução, está certo? Tudo fica numa linha só. Inclusive, essa última linha fez com que o meu cursor ficasse parado aqui, esperando o Enter, né? Então, vamos dar um Enter agora. As quebras de linha podem ser incluídas na string com o carácter de controle barra N, que foi o que eu disse agora. Mas isso, se a gente tiver em sistemas Unix Like, que usam apenas esse carácter para quebra de linha. Em sistemas Windows, a gente ainda tem que colocar o barra R. Então, seria barra R e barra N, ou seja, o retorno do carro e a quebra de linha. É uma analogia com as antigas máquinas de escrever e impressoras, né? Você tem o retorno do carro e a rolagem do tambor, né? O que cria uma quebra de linha na impressora. Então, vem dessa época. Então, barra R e barra N, sistemas Windows e sistemas Linux barra N. E é por isso que o PHP já tem uma constantezinha pré-definida. O que é constante, Blau? Bom, constante é um valor que não vai se alterar e que recebe um nome para a gente poder chamar, identificar, ter acesso a esse valor. No caso aqui, essa constante PHP EOL, ou End Offline, é uma constante interna pré-definida do PHP. E com que valor ela é pré-definida? Qual é o valor dessa constante? Vai depender do seu sistema. Dependendo de como o seu sistema vai reconhecer quebras de linha, o PHP EOL vai ser alterado para acompanhar esse padrão do seu sistema. Mas, aqui, a gente está falando de sistemas Unix-like, e entre eles está o Linux, e o nosso foco é o ambiente GNU Linux. Então, a gente pode se dar ao luxo de, nos nossos scripts aqui nas aulas, ser um pouco mais sucinto e escrever apenas o barra N. Então, fica mais fácil da gente digitar. Mas, como eu já falei para vocês, aqui, a gente está querendo criar bons hábitos e tudo mais, criar memória muscular, mais do que criar bons hábitos. Então, o PHP EOL pode ser um ótimo exercício para a gente não esquecer desse detalhe quando estiver trabalhando voltado para várias plataformas diferentes. Beleza, vamos dar um ENTER aqui para a gente continuar, porque aqui também, nesse exemplo, a gente vai ver como ele se comporta. Repara que todas essas formas de trabalhar resultaram em quebras de linha. Tudo certinho. Mas, repara o que está vendo aqui. Aqui, eu usei um ponto. Que diabos é esse ponto? Aqui, eu fiz com aspas simples. Aqui, aspas duplas. Aqui, tudo com aspas duplas. O que eu estou querendo dizer com isso? Aqui, com aspas nenhuma. Olha só. Pega a PEL com aspas nenhuma. Vou até dar um ENTER, porque eu acho que é sobre isso que eu vou falar agora. É o seguinte, o ponto é um operador. Operadores são símbolos que a gente usa em várias linguagens, no caso o PHP também, para realizar alguma operação. E existem vários tipos de operação. Uma dessas operações é aquilo que eu falei lá no começo, de concatenação. Ora, eu não preciso usar um operador de concatenação no ECO, porque eu sei que eu posso passar tudo por vírgula. Ou seja, são vários argumentos que eu estou passando para o ECO. Vários parâmetros para ele executar aquilo tudo e fazer uma concatenação. Porém, nem sempre isso é possível ou é necessário. Por quê? Essa concatenação pode acontecer em outros locais do nosso código, em outras instruções, que não sejam exatamente o momento da exibição. Então, a gente precisa de um operador para essa finalidade. Eu posso estar, por exemplo, dizendo qual é o valor de uma variável. E esse processo de atribuir um valor a uma variável, que também é uma operação, uma operação de atribuição, ela pode ser feita a partir do resultado de uma expressão que contenha uma concatenação de strings. Eu não preciso passar exatamente uma string fechadinha, um número fechadinho ali para a minha variável. Posso... Isso pode ser também resultado de um processamento de uma operação, da execução de uma operação. Então, o ponto vai ser necessário também nessas situações. Enfim, então esse é o operador de concatenação e ele serve para unir diversos pedaços do texto e a gente está vendo aqui embaixo um outro exemplo disso. Vamos dar um enter para ver esse exemplo. Está aqui, olha. Repara que o eco também não vai gerar os espaços. A gente que tem que formar os espaços, está certo? E aí foi feita a concatenação. Beleza. O ponto já está entendido. Mas a questão aqui agora são as aspas. Então, vamos ver aqui se foi isso que eu coloquei depois. Foi. Como eu já disse, as strings, elas sempre são representadas entre aspas. É assim que o PHP vai reconhecer uma string como uma string. Só que essas aspas podem ser duplas, como a gente viu aqui. Aspas duplas ou aspas simples. A diferença do uso entre elas é que só as aspas duplas, está vendo aqui? Só as aspas duplas vão executar os caracteres de controle e vão permitir que as expansões de variáveis aconteçam. Como assim expansão de variável? Olha, variável ela contém um valor. Na hora de fazer a exibição, se estiver entre aspas duplas, o que acontece é que, em vez de mostrar o nome dessa variável, o que a gente vai ver é o conteúdo, é o valor que ela representa. E é esse exemplo que eu estou dando aqui embaixo. Veja bem. Isso aqui é uma variável em PHP. Esse cifrão na frente de um identificador, de um nome, vai mostrar para a gente, para o código e para a gente, que isso aqui é o nome de uma variável. Eu estou atribuindo, através do sinal de igual, do operador igual, eu estou atribuindo um valor para essa variável. E que valor é esse? Banana. E o que é banana? Ela está entre aspas, pode ser simples ou dupla também, depende do que você quer fazer. Se está entre aspas, isso é uma string. Ok? É isso que vocês têm que entender no momento sobre variáveis. E aqui eu tenho dois ecos, onde um eu estou utilizando aspas simples para exibir essa mensagem, só que essa mensagem contém uma referência ao nome da variável fruta e contém uma quebra de linha. As duas, nos dois casos, eu tenho a mesma mensagem, só que aqui eu estou com aspas simples e aqui com aspas duplas. Então, vamos ver o que acontece quando eu executo essas instruções. E está aqui, no primeiro caso, a fruta, ficou aqui ainda o nome da variável, foi interpretado literalmente, ou seja, isso aqui foi entendido como um texto, como outro qualquer e não algo que precise ser executado ou interpretado de alguma outra forma. E o barra n não foi executado. Ele ficou aqui na mesma linha. Repara que o meu cursor até parou aqui do ladinho. E eu dando o enter novamente, olha aqui. Esse segundo eco já fez a substituição da variável fruta pelo valor da variável fruta, que era o quê? Banana. Então, houve uma expansão da variável e aqui, no final, houve a execução do carácter de controle barra n. Então, ele foi executado e houve a quebra de linha. Está certo? Então, esses são os detalhes mais importantes para a gente entender sobre o eco. Agora, existe um segundo construtor de linguagem, que é o que eu estou dizendo aqui no final, que é o print. O print, ele se comporta exatamente como o eco. Você poderia ter utilizado o print em todos esses exemplos que eu dei aqui, e ele teria exatamente o mesmo comportamento, menos em um exemplo. Qual o exemplo? Esse primeiro aqui, no comecinho, onde eu separo as strings com vírgula, porque o eco, ele aceita vários argumentos. O print, ele só vai aceitar uma string. Então, isso aqui não existe no print. Mas, fora isso, todos esses outros exemplos podiam ter sido feitos com print. Outra diferença, e isso eu só vou mostrar na próxima aula, que é o seguinte, o eco, ele não retorna valor e ele nem pode participar de expressões. Como assim? Eu não posso pegar e colocar aqui que fruta é igual a saída da instrução eco, porque não existe essa saída e dá, inclusive, um erro de sintaxe se você tentar fazer isso. Já o print, ele permite que isso seja feito e ele retorna sempre o valor 1. Evidentemente, existem limites para o print fazer esse tipo de coisa, mas, de uma forma geral, ele pode participar de expressões e ele sempre vai retornar o valor 1. Ok? Então, beleza.